Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, seja bem-vindo Está começando mais um A Casa é Sua, boa tarde o que? Boa tarde quarta-feira, sua linda Nós estamos ao vivo chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ao vivaço pela sua TVCHD, canal 13.1 Estamos ao vivo também com transmissões de duas lives simultâneas, você já segue a gente por lá? Pega aí seu celular, estou te convidando para acessar o seu Facebook, arroba JP News MS, tem live lá Tem live também no arroba Cultura e TVC, pode curtir nossa live, pode compartilhar, faz ela chegar para um montão de gente E claro, você pode ficar super à vontade para interagir aqui comigo nos comentários Manda seu alô, manda seu boa tarde, manda seu beijo Que com enorme carinho eu vou retribuir para você aí de casa também, viu? Mas se você preferir, eu estou online no WhatsApp, sempre de olho nos seus áudios, nas suas selfies, nas mensagens que chegam no WhatsApp aqui do A Casa é Sua Já salva o nosso contato, é o 996697152 Fala comigo que eu falo contigo aí do outro lado, viu? Hoje é quarta-feira, dia 1º de junho, dia da imprensa, parabéns para nós, comunicadores Fazemos parte deste universo da informação, da notícia que é a imprensa, né? E ó, hoje é 1º de junho, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu adoro mês de junho Festa junina, é Santo Antônio, é São João, é meu aniversário Então você não vai esquecer, meu aniversário está chegando Hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Morar Bem com a corretora de imóveis Van Jamelo E como é quarta também, é dia de Mari Verdun, dá aquele help, aquela santa ajuda E é justamente com esse quadro que eu quero iniciar o programa de hoje Afinal de contas, ter cabelos fortes, saudáveis, é o desejo de toda mulher, não é mesmo? Por isso, cada vez mais, surgem tratamentos que prometem hidratar e recuperar os fios dos nossos cabelos A tendência da vez é a chamada ozonioterapia capilar Já ouviu falar? É uma técnica que entre os principais benefícios, eu até enrosquei a língua aqui para falar Entre os principais benefícios da ozonioterapia, tal de combater os problemas no couro cabeludo Nós testamos essa tal técnica aí do momento O quadro Mari Help levou uma de nossas telespectadoras direto para o salão Nara Estúdio Hair Vamos acompanhar então os resultados de tudo isso Oi Tati, muito boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência do A Casa é Sua Estou aqui prontíssima para mais um Mari Help Que hoje o tema, sabe qual é? Ozonioterapia capilar Sabe o que é? Não sabe? Então senta aí no sofá que você vai aprender junto comigo e com o Marcos Porque o help de hoje é todo dele, viu? Ele vai falar para a gente como que funciona a ozonioterapia Qual tipo de cabelo pode ser feito? Enfim, sem spoilers, bora comigo? Partiu! Mari Help! Oi Marcos, tudo bem? Olá, tudo jóia Seja bem-vindo ao Mari Help, a casa é sua Muito obrigado É um prazer estar aqui com você O prazer é todo nosso Obrigada aí por esse tempinho que você separou para a gente Opa Marcos, e sem mais enrolação, o pessoal de casa já está querendo saber Fala dessa ozonioterapia, menino A ozonioterapia, na verdade, o que acontece? Hoje está sendo muito utilizado, que é na terapia capilar O vapor de ozônio O vapor de ozônio, ele é fungicida, bactericida Muitas vezes a gente tem algumas feridas na cabeça Aquele famoso pelinho encravado Isso é tudo a base de fungo Bactérias Então ele já tem esse tipo de tratamento Que é o que? Evitar que isso ocorra Certo! Vocês estão anotando tudo? Porque é muita informação, viu? O Marcos, olha Seguinte Estamos aqui com a Gisela Gente, ela que é da nossa audiência Foi sorteada E você já falou pra que serve, né? Pra queda, pontas duplas, frizz E eu tenho mais uma pergunta aqui Pode ser feito em qualquer tipo de cabelo? Em qualquer tipo de cabelo Principalmente num cabelo que tem algum tipo de química Ah, ótimo! Que as pessoas usam muito o quê? Muita coloração, né? Famosa tinta, que as pessoas chamam Uma progressiva, uma selagem, um botox Então qualquer tipo de química que você tem no cabelo É necessário você ter Você fazer esse tipo de progressivamento Bom, ainda que tirando todas as dúvidas Eu quero saber Primeira sessão que ela fazer Ela já vai saber o resultado? Já vai ver o resultado? Sim, vai sentir Mesmo o cabelo Se é um cabelo que está menos danificado Você já vê um brilho sensacional Que já vem logo de cara Volume Volume e tudo mais Se é um cabelo que já está um pouquinho mais danificado Principalmente um cabelo cacheado Que, como eu disse Ele tem essa questão de ter essa falta De uma hidratação e nutrição natural Até do couro cabeludo dela Ele vai sentir também Principalmente a questão de maciez Você sente um cabelo mais leve Hoje os produtos utilizados Eles não tem mais aquela preocupação Que antigamente as mulheres tinham De Nossa, vou colocar uma máscara de hidratação no meu cabelo Meu cabelo vai pesar muito Hoje já não tem mais isso Então você sente uma leveza Você sente como o cabelo já está mais saudável É nítida a diferença que você sente na hora que faz Certo O Marcos E quanto tempo de intervalo As pessoas podem estar fazendo? Fiz hoje Daqui quantos dias a gente pode fazer uma outra sessão? E é preciso realmente uma outra sessão? Então, na verdade O que acontece com a questão de hidratação? Depende de cada cabelo Depende de cada cabelo Mas o que acontece? Um cabelo cacheado, por exemplo Ele precisa de, no mínimo Duas hidratações por semana Como eu disse A oleosidade não passa pelo começo do cacho Então ela precisa de duas hidratações pelo menos Um cabelo liso Uma hidratação por semana E com todo cuidado Porque senão você coloca muito óleo Muito creme no cabelo E ele acaba ficando muito oleoso E vive um cabelo Com o cabelo sempre sujo Com caspa e tudo mais Bom, Marcos E pra encerrar Olha, agora eu já sei do que se trata Eu sei pra que serve Mas me fala uma coisa Digamos que eu não tenho nenhum problema Não tenho frizz Não tenho queda Não tenho nada desses problemas aí Eu posso fazer a ozonioterapia capilar Pra prevenir? Então, normalmente você seria de outro planeta Que é muito difícil isso acontecer É muito difícil Mas caso isso acontecesse Não, deve Então se você puder Sempre que puder Fazer um tratamento Como eu digo Ir num salão Fazer um tratamento mais intenso E preferência se quiser pode vir aqui Com certeza Nara Studio Hair Justamente E agora gente Presta atenção Nesse antes e depois Da Gisela Bora lá Uau Olha esse depois Brasil Gente, mas ficou muito bonito Olha o volume O princípio de qualquer tratamento Shampoo, lavatório E depois nós fizemos um blend De hidratação, nutrição, reconstrução Onde ali a gente coloca Queratina, aminoácidos, colágeno Máscara de hidratação De reconstrução Óleos essenciais Tudo que esse cabelo precisa Pra se manter saudável Feito isso Ter aplicado Já sente na hora Da aplicação O cabelo Como ele já fica mais solto Mais macio Nós fomos pro vapor Do Diozônio Que ele faz o gran finale Aquele grande acabamento Que ele vem e potencializa Tudo O que nós tínhamos Acabado de fazer Fora os benefícios Que ele já faz Por si só E depois finalizamos O cabelo dela Ativando esses cachinhos lindos Maravilhosos Lindos mesmo Gisela, você gostou? Adorei Ai que bom Ficamos felizes Esse cabelo É muito Maravilhosos Que ótimo Marcos Quero agradecer Muito obrigada Viu? Obrigado por Nos atender Nos recepcionar Tati Beijo Pra você Beijo pra toda a galera Do Acaliza Su E agora Vou finalizar aqui Porque tenho que marcar O meu horário Com o Marcos Sim Vamos lá Gente, beijo Obrigado Eu adorei Esse resultado Beijo Marcos Beijo Gisela Gisela que já é prata da casa Figurinha antiga Aqui na TVC Acompanha a nossa programação E você viu Hoje foi com a Gisela É uma forma Da gente retribuir O carinho da audiência O pessoal que está sempre Ligado aqui com a gente Ontem a gente Levou a Gisela Pra esse banho De beleza Que aí foi um episódio Especial Mari Help Anotou o endereço Do Nara Estúdio Hair Com o Marcos Um beijo carinhoso Obrigada por atender Nossa equipe Viu Marcos Quero também Perceber Esse tratamento De ozonioterapia Fiquei curiosa Viu? Gente Vou fazer uma pausa Bem rapidinha Vai interagindo aqui Comigo no nosso WhatsApp No nosso Facebook Na volta tem Van Jamela Hoje é dia Do nosso quadro Morar é bem Vai interagindo aqui Comigo Que na volta Eu mando o seu beijo Aqui ao vivo É rapidinho Fica por aí Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? A vida não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A Conquista Seguros Está há mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro de vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo Suas conquistas Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Tô aqui na João Silva 311 Pra te apresentar Vanja Mello Corretora de Móveis Aqui de Três Lagoas Vamos lá Olha só que escritório lindo Maravilhoso Dessa mulher Gente Vanja Fala pra mim Por que que eu Devo escolher Comprar minha casa Com você Porque eu já estou No mercado Há 18 anos Porque eu já atuo Em vários segmentos Financiamento Locação Venda E o mais interessante Eu tenho Todo o conhecimento Na área de documentação Como despachante imobiliário Aqui você vai estar segura Um ambiente muito agradável Aconchegante Com profissionais maravilhosos Bem treinados Vanja E pra te encontrar Como que o pessoal faz Pra entrar em contato com você Pelo telefone 67 999 09 2056 E também Pelo telefone fixo Do escritório 67 21 04 35 71 E tem as redes sociais Né minha gente Não podemos esquecer Arroba Vanja Mello Que é do Instagram Estamos de volta Com a casa sua Nesta quarta-feira Sua linda Deixa eu mandar os beijos Minha produção Muitos beijos Pra eu mandar Pra galera Que tá aqui ligada Na nossa live No JP News MS E também tem uma galera Na Cultura e TVC Bota na tela Meu diretor Por favor Os nossos arrobas Se você ainda não tá seguindo A gente por lá Pega logo seu celular Começa a seguir Curte, comenta, compartilha Manda aqui seu beijo Tem um monte de beijo Aqui pra eu mandar Tem um muito especial Que é pra Fran Sinete Lima A Fran Ela direto Tá aqui ligada Numa casa sua E é uma audiência Muito especial Sabe por quê? Porque a Fran mora Na cidade de Cianorte Paraná Isso é pra você ver Que a gente tá aqui Numa emissora Supostamente local Instalada em Três Lagoas Mas a gente não tá limitado Só em Três Lagoas Não A gente tá em outros estados E pra provar Que a gente também Tá atingindo um raio Muito maior Do que só a nossa cidade Tem aqui comigo A Lourdes Pereira Boa tarde Aqui em Água Clara Mato Grosso do Sul Vizinho de Três Lagoas Mas não tão perto assim Água Clara É perto Mas não tão perto assim Beijo pra vocês Suas lindas Quem mais tá comigo É o Jailton Souza Hum Cadê a amiga Mari? Abraça Jailton Marido da amiga Mari Verdam Márcia Duarte Maria do Carmo Geraldo e Fran Inaura Neves Luiz Fernando Ivanilson O Ivanilson Todos os dias Tá aqui comigo Boa tarde Meu querido Quem mais tá comigo O Alexandre E a Janaína E também O Antônio Neto Beijo pra todo mundo Que tá aqui sintonizado Ligado na nossa live Se você nos acompanha De casa pela TVCHD Se você nos acompanha Pelas redes sociais Saiba que é um prazer É um carinho enorme Ter você do outro lado Da telinha Seja da tela do celular Seja da tela da TV Bom Vamos seguindo aqui O Acaso é Sua Hoje é quarta-feira É dia da gente bater um papo Com a Van Janela E eu tenho uma pergunta Pra você Imóvel parado Sabe aquela casa Que você botou pra alugar Aquele apartamento Que tá à venda Mas tá lá Encalhado Ele é sinônimo De perda de dinheiro Talvez Já que os custos De um imóvel Podem ser bem altos Para os proprietários Que são também investidores Quando esse imóvel Tá vazio Pode ser sinônimo De perda de dinheiro É o seu caso Tem imóvel Com a placa de aluga Sair na porta Há muito tempo Vamos falar sobre esse assunto Então Com ela Nossa corretora de imóveis Van Janelo Roda a vinheta produção E não é que já é quarta É bom que é o dia Da gente marcar encontro Estamos aqui Todas as quartas Prontas Nos tranca e barranco? Não É Eu tô falando Vida real Vida real Tá tendo trânsito E não tô acreditando Eu vou te expor Você dá licença? Tá, vambora Vanja 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 participaria Do primeiro bloco Hoje Aqui no programa Exatamente Mas Segundo ela Muito trânsito Na região ali Do Fuleque Travessia da linha Com aquelas reformas Ah, isso é verdade Ah, e o trânsito Ali fica caótico Eu ando ali Então E aí que Vanja chegou Pro segundo bloco Mas chegou É o que importa Com a língua de fora A taça do mundo é nossa Tomara Sempre é tempo Vanja Hoje a gente vai falar Com quem tá na outra ponta Porque a gente vinha falando Bastante Com os nossos compradores Isso Pessoas que estão aí Em busca de um imóvel Pra alugar Um imóvel pra alugar Comprar, né Hoje a gente vai falar Quem também tava interessada Em construir Hoje a gente vai falar Com quem é A outra ponta Nessa história O investidor Será já aquela pessoa Que já tem um imóvel Já E tá na expectativa Ou de alugar Às vezes até de vender, né Pois é Mas e aí A pergunta que não quer calar O imóvel ali Parado Com a plaquinha Vanja Melo Aluga-se É desesperador Desesperador pra mim E desesperador pra quem tá esperando alugar Que é o proprietário Por que que se torna desesperador? Uma casa vazia Ela começa a... Ela mesmo vai se destruindo Tipo assim Fica mal-humorada Não tá nem aí Ninguém vem me limpar Ninguém vem me cuidar É que nem um ser humano, né Exatamente É uma vida É uma pessoa E precisa tomar banho Então é o seguinte A gente até tenta manter uma casa No caso Organizada Pra mostrar, né Pra não ter uma casa suja, né Porque até isso Pra quem vai ver Não é bom Dá coisa Dá um sentimento ruim Então uma casa fechada Hoje pra um proprietário Ainda mais nessa época Que nós estamos vivendo Ela acaba sendo um problema financeiro No termos de custo Porque você tem A despesa do IPTU Que é uma despesa Que cabe ao proprietário pagar Se o imóvel não tiver alugado Essa despesa fica sozinha, né Sem a renda A gente tem as taxas De... Da... Energia Da... De água Que são taxas fixas Você tendo ou não Alguém ali vai cobrar Porque a iluminação pública Ela tá sendo cobrada Na conta de energia E então o imóvel estando vazio Você tem mais essa despesa Então normalmente Uma conta de luz Pra um imóvel fechado Eu tenho uma média lá De 70 reais Por mês Imóvel fechado Sem ninguém morando Mais o IPTU Mais a Sanessu Que tem taxa fixa, né De manutenção de rede E além de tudo isso Esse desgaste do bem Parado Ele mesmo Essa depreciação Essa depreciação Por quê? Vamos lá Um imóvel fica lá Seus 90 dias Sem uso Quando vai abrir Essas torneiras Vai ligar Essa rede elétrica Essas coisas Começa a aparecer Alguns problemas Porque quando o imóvel É desocupado A gente tem todo um cuidado De fechar registro De cortar Fazer consumo final De energia Pra não ter Os custos Entre não ficarem altos E aí Quando começa Esse funcionamento Começa a aparecer Alguns problemas Já De interno Seria Canamento Partir de rede Às vezes teve uma chuva A calha ficou suja Então assim A manutenção da casa Ela começa Só a ser apresentada Depois que ela é alugada E esse custo Também Não é do Do inquilino Continua sendo Do locatário Então a gente Sempre deixa Uma consciência Sim pros proprietários A casa tá fechada Tá Nós vamos alugar Vamos Mas lembrando Que nós temos Todo um custo Pra trás Pra pôr e se emove Em dia Pro inquilino Se sentir satisfeito Então é uma média De três meses ainda De custo deles Então tava fechada Nós alugamos Ainda tem três meses De custo ainda Pra equilibrar Toda essa casa Que ficou o período Fechado E lembrando Também Que nós temos Um grande problema Dentro de Tres Lagos E eu acho Que isso tá sendo Já um nível Nacional Que é roubos É verdade Muitos furtos Muitos furtos Rede elétrica Você tem uma ideia Uma casa foi alugada Nossa sábado A cliente falou Que de um lado Tava funcionando As tomadas Nossa Do outro lado Não tava funcionando Do outro lado O que que era Os quartos Um banheiro Aí eu cismei Mandei o prestador De serviço Subir E ver Puxa Conseguiram puxar Uma parte dos fios De um lado Da casa Não roubar Roubaram o restante Porque Passou alguém na rua Assustou Alguma coisa assim Se não tinha levado tudo Tudo Nós estamos fazendo isso Agora Começou ontem O serviço Deve estar terminando hoje Tão tendo que devolver A fiação Na casa De um lado Que baita prejuízo Pro dono desse imóvel Você tá entendendo? Porque são situações Que a gente Por mais que a gente Blinda a casa A placa de aluga Fica lá A gente faz monitoramento Passa em frente Desse imóvel Há visita Tudo Mas tem situações Que a gente só descobre Não a que vai usar Então é um prejuízo? É um prejuízo É um prejuízo A casa fica De um jeito assim Pega muita poeira Muita sujeira Tem às vezes Tem até passarinho Que a gente tem que ficar Fazendo um processo Pra tirar morcego Pobrego Tudo isso Pomba Pomba Ô Vanja E aquela casa Que tem um jardim Uma piscina Então Onera mais ainda Onera mais ainda A gente tem clientes Que tem essa preocupação Porque lembra do custo Que foi pra fazer Aquele jardim Mas tem clientes Que não tem Aí é triste Pois é É triste porque Pra gente mostrar Muitas vezes o jardim É o cartão de entrada Da casa E quando tem uma piscina Suja Suja E detalhe A Secretaria de Saúde Elas visitam As imobiliárias Pegando as chaves Pra ir olhar Questão de dengue Dengue Tudo isso Então assim Gente É um processo Não é só ter o imóvel Dentro da imobiliária É ter todo Mesmo tendo a placa Tem que ter um cuidado Pra não gerar mais custo Eu mesma Quando o imóvel Vai ficar vazio A piscina É uma preocupação Que eu tenho Porque se é fibra Não pode deixar sem água Que a fibra resseca Se é lona Não pode também Ficar sem água A lona vai Ela tem um jeito Lá de defesa Dela que eu falo Que ela vai também Ressecando O plástico Então assim Tem que ter essa manutenção Na piscina O piscinê tem que continuar indo Mesmo não tendo ninguém O Vanja A casa fechada O inquilino Devolveu a chave Encerrou o contrato A partir de quanto tempo Essa casa parada Já virou ali Um motivo de preocupação Qual que é o prazo? Olha Normalmente A gente dá 60 dias É um Dois meses Seria o O limite Depois daí Já começa a gente Ter que estudar Ou é o preço Ou é isso O que vai fazer Que Por que O que acontece Vai ter nesses probleminhas Que o custo vai ficando alto E se pensar É um imóvel Para gerar renda Não o contrário Não E aí o que acontece Quando começa a demorar Para alugar O proprietário Quer se livrar do problema E começa a falar Vamos vender? Só que Aí eu falo A mesma coisa Para vender Você vai ter que dar Uma organizada na casa Uma pintura Um jardim Não é melhor a gente Esperar mais um pouquinho A gente fazer a manutenção Que já precisa E aconteceu Muitas vezes Gente Quem tem imóveis E faz esse tipo De manutenção A casa está aberta O jardineiro está trabalhando O outro está mexendo Com outra coisa Aparece gente É verdade É porque A casa em movimento Movimento Aparece gente Eu já aluguei coisas assim Sempre É para alugar Não sei o que Lá 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 E uma questão também Que eu sempre alerto Para os meus clientes Tem gente que é resistente A pôr a placa Por quê? Porque gera Essa outra situação Nossa Que acabamos de mencionar O furto É uma casa vazia A placa sinaliza isso Entendeu? Só que aí Demora Aí tem uma demanda maior Porque eu tenho que buscar A publicação Disso Desse imóvel Nas redes sociais Em outras formas E tem gente que às vezes Vê redes sociais Só vendo a vida dos outros Não vai nos interessantes Procurando E quem procura a casa Normalmente já passa Na imobiliária E pega a chave Ou porque passou E viu uma placa Não tem um trabalho Assim Nós ainda não estamos Aprendendo ainda A fazer as coisas Muito digital Nós estamos nesse processo Está na transição Está na transição O Vanja Quais que são Então as soluções Para que esse imóvel Não fique tanto tempo Ali parado À espera de um novo inquilino A manutenção Deixar o imóvel Sempre limpo E organizadinho É atraente É atraente Fazer uma pintura Que principalmente De frente De fachada Que possa também Ter esse atrativo Na parte de valores Se o imóvel Eu sempre aconselho Quando eu começo A ter propostas No imóvel Porque o mercado Já está nos respondendo Que esse valor Ou está alto É legal Trabalhar uma negociação Para esse imóvel Sair o mais rápido possível E ter essa parte Mais interessante Do proprietário Entender Que o inquilino Ele está fazendo O uso do imóvel Ele não tem a posse A posse é do proprietário E o proprietário Vê o inquilino Como um parceiro dele Não como um problema Porque o que acontece Eu tenho que falar Tem proprietário Que aluga o imóvel E acha que está fazendo Um favor Para aquele inquilino Entendeu? Mas meu O inquilino está sendo Seu parceiro Para você ter uma renda Para o seu imóvel Não ficar fechado Para isso tudo Gerar o benefício Para ambos Aí por que eu falo isso? Eu já alerto Olha a caixa d'água Preciso fazer uma limpeza Está suja Não, não, não É aquela reclamação Gente É o bem dele Então o meu conflito Com os meus proprietários É sempre esse Que eu tenho que ver Os dois lados É que você é muito Maisona né Eu sou Eu acho horrível Chegar numa casa Com uma caixa d'água Sem limpeza Eu até ponho dentro Etiqueta Eu mando limpar Seis meses Está limpa Lá vai ficar Aí as próximas Já não é obrigação minha Porque você entende Que eu te dando Uma coisa limpa Você se sentiu beneficiada Se eu passar o tempo E você querer limpar Você vai ver Que esse benefício É seu A caixa limpa Com certeza A próxima limpeza Eu estou ali É sua Exatamente Você está entendendo Essa mentalidade Que está precisando Começar a mudar Pois é É um longo trabalho Que você tem pela frente Não E eu vou falar uma coisa Eu sou incansável Eu sou persistente A bicha é teimosa Teimosa Sou Teimosa Manja Obrigada Não vou perguntar Se vai ter live amanhã Porque não vai ter Ou vai ter Começou junho Tem Ah é verdade Foi semana passada Nós temos uma nova Programação Ai calma Manja Que eu ainda estou Meio Perdida Na linha do tempo Semana que vem Tem novidades Semana que vem não Na outra Nós temos um presente É dia dos namorados É dia dos namorados Temos uma programação Não E você não vai esquecer Que é a semana Do meu aniversário Hein bonita Nós vamos pôr um vinho Um queijo Vamos comemorar ao vivo Vamos encher isso aqui De rosas Isso Os balões O amor estar em casa Isso Ótimo Gostei Então tá jóia Manja Te espero aqui Quarta-feira que vem Tá bom Beijo pra você Vamos dar tchau juntos Vamos Ali na três Na três No três No três Um Dois Três Beijo Beijo Ficou com Deus Boa semana Tchau Até amanhã Apoio Estrela Casa Decor Tchau